E aí jovens, aqui que fala o Tio Sam e hoje vamos para mais uma gameplay de Pokémon TCJ Online aqui no canal da Solo Sagrado. Hoje eu vou trazer para vocês um dos decks mais fáceis de se montar com uma pegada no competitivo, porque os decks iniciais da coleção Só e Lua 5 Ultra Prisma, eles estão simplesmente sensacionais. E hoje eu vou falar para vocês do deck do Garchomp, inclusive eu vou entrar aqui na lojinha para mostrar para vocês qual deck que eu estou falando. Baralhos é este deck aqui, tá? Visualizar baralho, aqui a gente consegue ver, olha só, esse baralho ele vem com duas cópias do Garchomp, ele vem com uma cópia do Lucario e ele vai vir com duas cópias da Cintia, que é uma carta extremamente necessária também para o combo do deck que eu vou estar mostrando agora, tá? E é um deck muito, muito forte. Se você comprar dois decks iniciais deste do Garchomp, você já tem uma mecânica de jogo extremamente evoluída para você estar se desenvolvendo no Pokémon TCJ. Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês uma lista já prontinha, já bem lapidada para o competitivo. Tem coisas boas nessa lista. Primeira coisa, só uma Tapulele, que é uma das cartas mais caras, mas nesse deck vai apenas uma. Basicamente o combo desse deck é fazer o Garchomp o mais rápido possível. A gente vai tentar fazê-lo com o Doce Raro, que é uma carta que corta a evolução do básico diretamente para o seu estágio 2, sendo que você não pode estar evoluindo ele no mesmo turno que baixa, mas no próximo turno já está liberado para você. Então nosso objetivo vai ser evoluir o Gable diretamente para Garchomp, mas se isso não acontecer, nós também vamos com duas cópias do Gabite aqui, tá? Que é o estágio 1 aí do meio. O Garchomp, a estrela aí do deck inicial, ele por duas energias incolores, ele tem um mergulho acelerado, que causa 50 de dano em qualquer Pokémon do seu oponente. Ou, por uma energia de luta e duas incolores, ele dá o grande ataque, o Laminas Reais para 100 de dano, mas se você jogou a Cintia da sua mão durante essa vez de jogar, você causa mais 100 pontos de dano, ou seja, por 3 energias, 200 de dano, não importa quem. Você não é um GX, você não é um X, você é um Pokémon normal que dá apenas um prêmio e está causando 200 de dano. Bom, você deve estar olhando e falando, poxa, mas é um Pokémon estágio 2, duas energias, esse combo parece ser meio difícil de acontecer aí, e precisa da Cintia e tudo mais. A Cintia não é uma carta que você vai usar e vai parar o seu jogo por conta disso, ela é uma carta excelente. Você embaralha a sua mão no deck e em seguida compra 6 cartas, então é uma carta que vai movimentar o seu jogo, é sempre bom usar a Cintia. E ainda vai estar dando esse up aí no ataque do Garchomp. Porém, nós temos o Lucario, que também vem em cópias no deck, então você tem o Riolo, que evolui para Lucario, que tem uma habilidade extremamente absurda, ele fala Aura Precógnita. Se você tiver um Garchomp em campo, você pode buscar no seu baralho uma carta e colocar na sua mão. Então, o que você precisa para o seu combo? Para cada Lucario que você tiver em campo, se você tiver um Garchomp sequer em jogo, você já busca a carta que você quiser no seu baralho. Então isso aí vai fechando e você vai começar a buscar as cartas no seu baralho, não vai depender de sorte. Então, fora isso, você tem aqui uma Tapulele para buscar o apoiador que você precisar naquele momento, né, com a habilidade Toque Assombroso, busca no seu baralho e coloca na sua mão, ou ela pode bater com o Impulse de Energia, causando 20 danos, vezes a quantidade de energias ligadas nela e no Pokémon do seu oponente. Também vamos com um Vulpix de Alola com a habilidade com ataque e baliza, na verdade. Ele não custa nenhuma energia para usar esse ataque, você pega dois Pokémon do seu baralho, revela e coloca na sua mão. Se o seu oponente não mexer na sua mão, se o seu oponente não fizer nada, você simplesmente já vai estar com as evoluções prontinhas aí na sua mão para usar no próximo turno. Bom, nós temos aqui Corda de Fuga, Enigma do Tempo para reaproveitar os recursos que tiverem na nossa Pile de Descarte, e nós temos aqui uma carta interessante para a gente terminar de falar sobre esse combo do deck, é o Palped, que você vai pegar duas cartas de apoiador da sua Pile de Descarte e voltar para o seu baralho. Que carta que eu quero voltar com isso? A Cíntia. Porque assim a gente pode usar a Cíntia por mais do que quatro vezes, porque nós estamos aqui com quatro cópias da Cíntia. Mas o interessante seria se a gente pudesse usar a Cíntia uma vez despreocupado, mesmo que não precise para o ataque do Garchomp, e depois usar simplesmente por conta do ataque do Garchomp também para causar mais dano. Então é bom que a gente tenha esse equilíbrio aí e paciência. Agora vamos ver esse deck na prática, como é que ele funciona? Bora então para uma gameplay que eu acho que vai ficar mais fácil para todo mundo, entender como essa estratégia funciona. Bom, vamos lá, vamos testar esse deck na prática? Vamos enfrentar aí o Bidawg 9107, é um nome muito complexo aí do online. Mas eu estou confiante aqui que a gente vai conseguir montar o nosso combo do Garchomp e mostrar para vocês o quão simples esse deck pode ser, mas ele também é extremamente agressivo, consegue um dano muito alto aí contra os oponentes. A gente começa aqui com Gible e Bridget. A gente não ganha na moeda, o que é uma coisa muito comum aqui do canal, mas não tem problema, não vamos reclamar muito não. Vamos torcer por um turno simples do nosso oponente. Ele já começa com um Chaimin de grama e ele vai de Bridget. Ok, vamos conhecer o deck do nosso oponente então, porque agora ele vai dar as caras aqui, vai mostrar todas as suas, os seus recursos. E ele vem com Zoroa, Zoroa, Zoroa. Tá ok. Então aqui nós vamos de Bridget, basicamente. Vamos atrás aqui de Gible, Riolo, Riolo. Eu acho que é a melhor coisa que a gente pode fazer nesse momento. Aqui a gente põe uma energia no Gible, a gente recua e coloca um Riolo na frente. Eu acho que é a forma mais segura que a gente tem de finalizar esse turno 1. O Gible tem a habilidade que se ele tiver uma energia de luta ligada nele, ele não gasta essa energia para recuar. Por isso que a gente conseguiu recuar de graça. Ele já veio aí com o Zoroark. É um pouco complicado. Ele causa muito, muito dano aí. Ele consegue levar praticamente todos os nossos pokémons, mas não de uma forma fácil. E a gente tem a opção do Garchomp Lutador. O Garchomp Lutador com 1 energia, se tiver com a faixa de escolha, a gente consegue causar 150 de dano aí no Zoroark. É muita coisa. Por 1 energia só. Ele descartou ali um Martelo Avançado. Eu achei um descarte muito precoce, porque é uma carta muito boa nessa match. Mas ele preferiu já descartá-la. Vamos ver o que ele vem com essa Lely. Se ele vem de N, se ele vai de Cynthia, se ele vai de Cicamore. Ele vai de Lulu. Então ele vai comprar as cartas específicas, porque ele tem uma troca na mão com o Zoroark, vai comprar duas cartas. E a Lulu, ele coloca exatamente essas duas cartas que ele quer no topo do deck. Tomara que tudo ele use agora, porque no próximo turno a gente está indo de N, né? Então vamos lá. Vai descartar agora com a troca. Provavelmente são os Zoroarkes, né? Ele vai conseguir colocar os Zoroarkes. Ele faz agora Zoroark, Zoroark. Ele foi de Pedra Flutuante. Recuou, trouxe o Zoroark. Colocou a Double. E simplesmente nocauteou aí o nosso menino. Meio agressivo aí, achei. Mas tudo bem, acontece. Vamos subir o Gible. É a nossa única opção de ataque aqui no momento. A gente acha mais um Gible. A gente faz aqui um Lucario. E agora a gente tem que dar N atrás muito de Doce Raro. E Ultra Bola aí, viu? A gente vem com nada disso do que a gente precisava. Então, aqui a gente vai ter que sacrificar alguém esse turno. E não vai poder ser esse Gible com energias. A gente vai ter que vir de Maka? Será? Ainda está muito cedo para Maka, né? Vamos colocar aqui a Double no Gible. E aqui a gente recua esse Gible. Vamos mandar um outro Gible sem nada. E aqui a gente simplesmente finaliza o nosso turno. Vamos ter que entregar um outro Gible aí para o nosso oponente. Mais um turno. Lá vem ele com os Oroarques. Ele vem de Evossoda. Ele faz os três Oroarques em campo. Agora a gente está enfrentando gigantes. A gente vai ter que ter paciência aqui, viu? Ele descarta uma faixa musculosa. Ele descarta um Mimikill. E aí ele está comprando infinito, né, galera? Agora ele vai comprar cartas até cansar. Aí, com todos os recursos que ele tem. No fim das contas, ele deve finalizar aí com o nosso Knockout. Ele acha mais uma Double ali. E ele vem de Gusma. Ele Knockout tem, no fim das contas, então, um Gible com energia. Que para ele é uma jogada muito melhor. Mas ele gasta o recurso do Gusma. Nesse momento. Vamos subir o nosso Gible com energia. Aqui nós já temos supporter suficiente, será? Acho que aqui a gente pode mandar os pokémons direto para o deck. Porque a gente precisa de todos eles. Aqui vamos colocar a faixa, porque a gente está acreditando nesse momento. Nas coisas que a gente precisa. E vamos de Cynthia. A Cynthia vai ter que trazer aí um Doce Rara e um Garchomp se a gente quiser jogar. E veio. Só que não veio o Garchomp correto. E também não veio, no caso, a carta também, né? Correta aqui para a gente conseguir utilizar isso daí. Mas a gente pode, no caso, fazer... A gente pode. Porque agora a gente tem um Garchomp em campo. E a gente pode buscar a carta que a gente quiser. Certo? Então a gente vem aqui com o Lucario. Vamos buscar, no caso... A gente pode buscar Puzzle? O que a gente tem aqui para buscar com Puzzle? Caramba! O Puzzle é forte aqui nesse momento, hein? O Puzzle está bem interessante. Porque o Puzzle, a gente pode usar o Martelo de novo, cara. E isso seria extremamente forte. Então vamos fazer isso. Vamos de Double Puzzle nesse turno. Para tentar controlar o nosso oponente. Aqui a gente volta com o Martelo. E a gente volta com a Double. São duas cartas muito importantes para nós. A gente foi de Cintia nesse turno? Só para relembrar. Com corda de fuga. Comprou uma energia de luta. Comprou com o Lucario. E aqui a gente deu a Enigma do Tempo. Evoluiu o Garchomp. Jogou o Doce Raro. Martelo avançado, Enigma. Comprou o Lely, Garchomp, Martelo. Tio Sam usou Cintia. Tá, então nós usamos Cintia esse turno. Então a gente está levando o Garchomp, o Zoroark dele. Esse turno. Então a gente consegue aqui com tudo isso. Ter muita vantagem para o lado dele. E vamos de Lâminas Reais, então. Foi um turno excelente aí de volta para nós. Conseguimos tirar as energias dele. A gente acabou perdendo o Martelo avançado, então. Não precisava. Porque eu realmente não contava com esse Knockout. Mas a partir do próximo turno, o negócio também está embaçado aqui para o nosso lado, viu? Não é por nada não. A gente consegue sair descartando as energias dele tudo aqui. E ele já usou um Double Puzzle. Um Enigma do Tempo. Então ele não vai conseguir fazer esse combo que a gente fez. Lá vem ele de troca. Ele vem com o Maka. Traz um Mimikill. E... Vamos lá. Se ele vai querer comprar cartas esse turno. Parece que ele já compra cartas demais, né? Não sei se ele está muito preocupado com isso. Ele vai com o Enigma do Tempo. Será que ele está usando em duplicidade? Já está levando os dois? Eu acho que sim. Ele usa dois Enigmas do Tempo ao mesmo tempo. Ele vai conseguir voltar as suas energias. Ele voltou com... Ele deixou as Doubles para lá. Ele vem com o Martelo Avançado. Quebra a nossa Double. O momento não é tão importante assim. Ele vem com a Double. Consegue o Knockout do nosso Lucario. Ok. Agora as coisas já são um pouquinho mais embaçadas. Porque ele joga a responsabilidade para a gente achar a Double no nosso turno. E a gente vai achar essa Double, viu pessoal? Pode confiar. Vamos chegar aqui de Palped já. Vou voltar aqui um N e uma Cynthia. Eu vou jogar o meu Ventilador de Campo. Para que não tenha aqui chance de achar isso daqui. E nós vamos de Cynthia atrás da Double. Nada mais do que isso, tá? Se a gente achar a Double, a gente está muito bem na situação. A gente não acha a Double. Então a gente não fica tão bem na situação assim. Mas também não ficamos tão mal. Vamos de Mergulho Acelerado. É o que tem para hoje, afinal das contas. Vamos causar esse Mergulho Acelerado aqui. No próprio Zoroark dele mesmo. É o único atacante que ele tem nesse momento. Ele gasta uma poção máxima ali no Zoroark dele. Para mim é uma jogada bem ousada. Não precisava disso tudo. Ele vai com uma Rainbow ali no Mimikill. E ele simplesmente ataca o nosso Garchomp. Estamos vivos. Ele não consegue nos nocautear de nenhuma forma. E aqui nós somos obrigados, no caso, a jogar de Cynthia mais uma vez. Vamos que vamos atrás dessa energia, né? Agora. Não precisa ser Double. Mas agora veio a própria Double. A gente tem alguém aqui na pele de descarte. A gente tem sim ali uma linha do rapaz. Vamos buscá-lo então. O Pokémon da nossa pele de descarte. Eu vou trazer o Riolo para a minha mão. Vamos colocá-lo em campo. Aqui a gente consegue colocar a Double no Garchomp. E agora a gente com Laminas Reais consegue aí esse nocaute no Zoroark mais uma vez. O nosso Garchomp levou dois Zoroark GX já. Está caminhando bem. Agora faltam dois prêmios. Ele vem aí com Nogueira. É uma carta muito boa para ele usar esse turno porque agora com a Double ele consegue voltar aqui com o Coco. Só que ele só tem uma Double no deck, né? Já que ele tem três aqui na pilha de descarte. Aquela hora ele usou o Enigma do Tempo e não foi para voltar a Double. Ele coloca ali a Counter Energy no Xaymin. Ele consegue responder a altura. Vai nocautear o nosso Garchomp. Ok. Não tenho o que reclamar. Partida empatada. Está justo ainda. Vamos subir o nosso Gable. A gente tem que buscar um Garchomp aqui para o turno final, tá? Vamos colocar aqui no nosso Gable. A gente pode baixar esse Eevee simplesmente para não comprá-lo de novo. E vamos de Cíntia. A Cíntia nos dá aqui um Lucario em campo. A gente consegue um Riolo. A gente consegue mais um Gable ou não, né? Porque a gente vai ter que passar com a Lele. A gente vai ter que dar Lele no próximo turno. Em busca aí de quem sabe. A gente não podia ter ficado sem a energização desse turno, viu? É um pouco dolorido ficar sem a energização desse turno. Como nenhum Pokémon foi nocauteado no turno passado, ele não consegue dar responder a altura nesse turno mais. Até porque a Counter Energy dele agora está valendo só por uma energia, tá? Então ele tem que reenergizar esses bichos dele aí de alguma forma. Vamos ver o que ele vai conseguir. Não está tão fácil os recursos para o lado dele. Para o nosso também não. Mas a gente tem uma Lele para ajudar a gente no próximo turno aí. Comprando seis cartas com a Cíntia. Vamos ver o que ele consegue. A luta está meio emocionante. A gente vai para um late game. Ele vai com Counter Energy ali no Zoroark. Porque ele começa a ver que a Double vai ser um esquema muito difícil. Para ele conseguir todos os nocautos que ele precisa. Aparentemente ninguém do nosso lado vai ser nocauteado esse turno, viu? Temos um Sudoudo. Ok. Sudoudo em campo. Temos um Ventilador de Campo tirando a nossa faixa. E no fim a gente toma um N para dois. É um pouco terrível isso aí. Vamos ver se a gente compra bem. A gente compra outra Ball. Então estamos seguros. A mesma jogada que a gente ia fazer no turno passado a gente faz agora. É um pouco difícil descartar esse Lucario. Mas vai ter que ser necessário. Não tem muito o que fazer. Vamos atrás aí da nossa Lele. E aí com a Lele a gente vai atrás da Cíntia. A gente precisa comprar seis cartas e voltar para o jogo. Afinal de contas o nosso oponente está meio trancado ali. Vamos de Cíntia. Agora acabou a Cíntia, hein? Agora a gente é dependente do Palpedia para a gente causar o dano maior aí do Garchomp. Vamos de Cíntia. Temos Doce Raro, Garchomp, Garchomp. Então a gente consegue voltar as energias todas. Vamos lá. Vamos fazer mais um Garchomp. E aqui agora a gente pode usar a habilidade do Lucario para trazer um outro Double Puzzle que está aqui no deck. E aí, meu amigo, agora a gente joga confortável, né? Porque agora a gente está de Double Puzzle. Vamos ver como é que estão as nossas energias aqui do deck. Mas a gente está com duas, duas, né? Então o bom seria trazer uma de cada ali e voltar. Se bem que o Martelo Avançado é uma carta muito interessante. Mas eu vou acreditar na nossa jogada épica aqui, tá? Então eu vou continuar jogando aqui de uma forma... Eu vou acreditar que a gente tem as energias corretas, tá? Eu vou buscar o Martelo e eu vou buscar a Double pra nós. Eu vou... Eu vou buscar o Martelo e eu vou de Double. Assim a gente consegue atacar esse turno com o Garchomp. Ele tem 10 de dano, a gente não consegue pôr dano o suficiente. E aqui a gente quebra a Counter. Pronto. Agora a gente vem de Mergulho Acelerado e causa esse dano na Lely, pode ser? Eu acho que pode ser na Lely, viu? Direto. Pra gente conseguir aí, quem sabe, um Knockout final aí no próximo turno. A gente pode almejar isso com o Guzma, né? Próximo turno a gente pode, quem sabe, aí jogar com Guzmas e tudo mais. Ele deu troca no último Puzzle dele. A gente atrasou mais um turno dele ali com o Zoroark. Ele ficou numa situação um pouco mais complicada. E ele desiste. A gente fica numa situação onde a gente podia dar Guzma. Ele também acaba as energias, né? A gente acabou dando três martelos nele, revivendo com os Enigmas do Tempo. O que foi chave pra gente conseguir essa vitória aí. E é um deck meta, né? Zoroark e GX. Vocês acabaram de ver a gente conseguindo vencer de um dos melhores decks do formato com o deck do Garchomp e Lucario. Espero que vocês tenham gostado dessa gameplay, porque é um deck inicial. É um deck fácil de se jogar. E que todo mundo aí, eu acho que deveria aprender a jogar com alguns decks assim, sabe? O deck do Garchomp com o Lucario, com a Cintia. É um combo muito fácil. E a Pokémon colocou como um deck inicial. Se você ainda não tem esse deck inicial, a loja da Solo Sagrado vai estar aqui na descrição desse vídeo. Entra no site da Solo e compra esses decks iniciais. Se você puder comprar duas cópias, você já garante boa parte desse combo aí no seu deck, tá? E se você já viu o meu outro vídeo ensinando você a baixar o Pokémon TCG Online, simplesmente junte moedas, essas moedas que você tá vendo aqui. Por 500 moedas, você consegue comprar o deck do Garchomp aqui no online, tá? Também de forma gratuita aí, ó. Então você pega aí com mil moedas, você já montou praticamente esse deck inteiro que a gente jogou no vídeo aqui de hoje. Tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado dessa gameplay. Muitíssimo obrigado a Solo Sagrado por mais um vídeo. Ah, não sei onde você tá assistindo, se é no Facebook ou no YouTube, mas não esqueça de deixar o seu like. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Muitíssimo obrigado. Espero que vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Brofist dos Brothers pra encerrar. Tamo junto. Até a próxima. Valeu demais. Uh! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.